Você sabia que a UFG possui um ambulatório de psiquiatria? O serviço presta assistência psiquiátrica a crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os pacientes são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. O ambulatório de psiquiatria está vinculado ao Departamento de Saúde Mental e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da UFG e funciona no Hospital das Clínicas. Informações pelo telefone 3269-8398 ou pelo site medicina.ufg.br